A gente querida do Brasil e do mundo, hoje nós vamos iniciar um debate que merece muita discussão. O que é ser um time grande no futebol brasileiro? Esta discussão foi amadurecida principalmente após as conquistas do Atlético Paranaense, da Copa Sul-Americana de 2018 e também da Copa do Brasil de 2019 no ano passado. E o que vem a ser um time grande? Um time grande depende de três fatores. Primeiro, a tradição. Segundo, torcida. E por fim, terceiro, títulos. A tradição significa dizer qual a contribuição desse time historicamente para o futebol nacional ou para o futebol até mesmo internacional. Esse time costuma revelar grandes jogadores, houve a revelação de grandes jogadores para o contexto nacional e também internacional. Em relação à torcida, essa torcida é somente local ou é uma torcida que ultrapassa as fronteiras do Estado ou até mesmo ultrapassa as fronteiras do país. Em relação aos títulos, esse time tem títulos expressivos, tem títulos nacionais, até mesmo os estaduais de peso. Tem grandes confrontos, tem finais com grandes confrontos com outras equipes. Em relação ao Atlético Paranaense, que muitos, depois dessa conquista do Atlético Paranaense, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, colocaram o Atlético Paranaense no rol dos times grandes, é fato que o Atlético Paranaense é um time brasileiro que cresceu muito nos últimos 20 anos. Então o Atlético Paranaense ganhou um campeonato brasileiro em 2001, foi campeão, como já citei aqui, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana e além de ter também campanhas de destaque, foi vice-campeão brasileiro em 2004, ainda com o artilheiro Washington, que fez 34 gols e também foi vice-campeão da Copa Libertadores na final contra o São Paulo. Então o Atlético Paranaense, ao longo desses 20 anos, construiu uma história importante e interessante no futebol brasileiro. Mas o problema não é só esse. O problema é que alguns colocaram o Atlético Paranaense no rol dos times grandes e tiraram alguns times que eram considerados grandes para um patamar mais abaixo, para um patamar mediano ou pequeno, como por exemplo Botafogo, Vasco e Fluminense, logo os três cariocas. E aí? Aí é que se criou uma polêmica. Botafogo, Fluminense e Vasco se tornaram menores após essas conquistas do Atlético Paranaense? Isso é uma discussão ainda muito elemental, uma discussão muito rasa. Por quê? Porque você não pode avaliar o futebol brasileiro somente nos últimos 20 anos. Quando você fala de Botafogo, podemos considerar o Botafogo como um time grande sim. Porque o Botafogo, lembre-se, eu falei dos três critérios, tradição, torcida e títulos. O Botafogo tem os três. Tradição, o Botafogo revelou grandes jogadores para o futebol brasileiro. O Botafogo também foi o responsável pela convocação de mais de 50 jogadores na Copa do Mundo. Então, revelou Didi, Zagallo, Amarildo, o próprio Garrincha, não poderia sair dessa lista. Então, o Botafogo é um time tradicional do futebol brasileiro e que merece respeito. Outra questão é a torcida. O Botafogo não só tem torcedores no Rio de Janeiro. A torcida do Botafogo não é uma torcida local. A torcida do Botafogo existe e ultrapassa as fronteiras do estado do Rio de Janeiro. Então, você tem torcedores do Botafogo em Brasília, você tem torcedores do Botafogo no Pará. No interior de Minas, você tem uma quantidade de torcedores considerável do Botafogo também. Então, o Botafogo, ele tem torcidas. A torcida do Botafogo é descentralizada no país. E outro fator é a questão dos títulos. O Botafogo conquistou títulos, sim, de expressão. O Campeonato Brasileiro, foi campeão da Taça Brasil, ganhou uma Copa Comebol, que, aliás, foi a única equipe carioca a ganhar esse título da Copa Comebol. E, em relação a Vasco e Fulminense, também são times que merecem respeito. São times tradicionais. O Vasco foi a base da seleção brasileira na Copa do Mundo de 50, uma competição que o Brasil acabou sendo derrotado pelo Uruguai na final. E, em relação ao Fulminense, também. O Fluminense ganhou o prêmio de honra, a Volta Olímpica, que foi um prêmio destinado às entidades que contribuíram para o esporte olímpico. Então, esses times têm tradição, sim, e a gente precisa ter um olhar mais profundo quando a gente for direcionar e classificar esses times como equipes maiores do futebol brasileiro. Então, pessoal, fico por aqui. Espero ter contribuído para a análise de vocês e a reflexão sobre esse tema, que é um tema polêmico, mas que merece, sim, discussão. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.